Olá maluta como é que vai? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, já há algum tempo que eu não usei esta frase, já se passou quase 7 meses desde a última vez que eu postei um vídeo. A última vez que eu postei foi no dia 14 de Março e hoje estamos a 4 de Outubro, pelo menos no momento que eu estou a gravar isto aqui. E bem pessoal, foram 7 meses que passaram-se muito, mas mesmo muito rapidamente. Entretanto já saiu Minecraft 1.13, já saiu a Minecon, já estou a falar de Minecraft 1.14 também com coisas fantásticas. E eu ainda nem sequer joguei nem um bocadinho com o Minecraft 1.13, mas bem, é isso que eu vou tentar agora fazer, ou pelo menos nas próximas semanas, tentar gravar mais uns vídeos para vocês. Bem, foram 7 meses que passaram-se muito rápidos e eu estive bastante preocupado com a minha vida pessoal e também com o meu trabalho. E eu estava mesmo a precisar desta pausa porque o Minecraft acaba por ser um pouco desgastante e não é fácil. Eu já fiz várias vezes algumas pausas, já fiz uma pausa de 3 meses ou uma de 5 meses também e desta vez foram 8 de 7 meses, foi bastante tempo. Bem, vamos então carregar aqui no single player e como vocês podem ver aqui, a última vez que eu estive a jogar Minecraft foi no dia 19 de Abril. Portanto, eu tirei mesmo uma pausa valente, mesmo do PC, do YouTube, eu não vejo tanto YouTube como antes, mas... Bem, vamos tentar, vamos ver no que é que isto vai dar. A última vez que eu estive a fazer um vídeo foi no dia 19 de Abril, onde saí uma snapshot. Eu estive a gravar uma snapshot, mas eu não gostei de como ficou e nem sequer lancei para vocês porque eu não gostei mesmo do resultado. E foi nesse momento que eu vi que eu precisava de fazer uma pausa porque as coisas realmente não estavam a funcionar muito bem. Mas bem, pode haver aqui que a última vez que eu tirei o meu mundo foi no dia 3 de Março, às 4h28. Vamos entrar aqui. Vamos fazer aqui um backup and load. E bem, parece que foi aqui que eu fiquei quando encerrei muito pela última vez. Aqui no Zoom, no Project Zoom, que ainda faltam tantas coisas para que isto esteja acabado. Mas bem, eu não sei o que eu vou fazer assim nada de especial neste episódio. Isto aqui vai ser só para eu tentar ambientar um pouco o Minecraft, porque eu realmente não jogo há mesmo muito tempo. Há mesmo muito, muito tempo. E estas galinhas, um girassol preto. Isto aqui será uma nova coisa. Isto é só um bug de luz. Arrumei aqui o meu inventário e estava-me a preparar para ir até o oceano. Visto que isto aqui é a Update Aquatic. Eu quero estar a explorar um pouco. Certamente que vocês já viram isto aqui em todos os canais. Mas como eu ainda não me sigo com isto aqui, isto aqui é certamente novo para mim. E vejam só o que é que já está aqui. Já temos aqui uns salmões. Deixa-me apanhar aqui um. Aí está. Já tenho aqui uma detalhazinha. Muito bem. E bem, pelo que eu sei, eu não sei se se manteve, mas provavelmente manteve-se. Se nós apanharmos um peixe com balde, ele já não vai fazer de spawn. Então eu vou colocá-lo ali na minha fonte e vamos fazer um teste de ver se ele vai desaparecer. Infelizmente ele vai ficar sozinho. E infelizmente o meu mundo está muito lento. Mesmo muito lento. Há coisas que nunca mudam. Ok, chega. Vamos por então aqui. E temos então aqui um salmão. E espero que ele não desapareça. Ok, eu acho que isto aqui não vai correr muito bem. Eu acho que ele vai acabar num sítio onde ele não deve ficar. Será que vai nascer aqui mais peixinhos? Aqui no rio só deve nascer o salmão, provavelmente. Até vou fazer aqui uma coisa que não devo fazer. Que é pegar um salmão e vou colocá-lo lá no mar. Que é para ele ver como é que é. Vai ficar sozinho. Bem, estamos aqui no oceano. Eu penso que a partir de aqui já deve começar a nascer os peixinhos. E talvez também alguns golfinhos. Mas eu não tenho bem certeza. Eu sei que as tartarugas nascem em sítios específicos. Portanto, eu acho que tartarugas não vou conseguir achar nenhuma. Mas este salmão até eu vou deixar aqui. E tu vais ficar agora aqui. Vais ficar aqui no meio do oceano sozinho. Serão os teus amigos. Será que eu vou conseguir ver aqui alguns peixinhos? Golfinhos! Golfinhos! Ok. Eu não estava preparado para achar golfinhos tão rapidamente. E portanto, eu não tenho bem certeza de como é que eu os consigo apanhar. Será que eu os consigo apanhar? Eu vou buscar aqui umas cordas. Eu parece totalmente um noob a jogar isto aqui. Porque eu realmente não... Não tenho cunho de cima antes de como é que isto se faz. Será que ele agora vem comigo? Será que eu vou conseguir ir raptar? Isso era lindo. Temos aqui também peixinhos. E o que eu... Vamos tentar apanhar este aqui. Vem cá. Já temos dois. Já temos dois. Falta outro. Bem, há uma coisa que eu estou a reparar. É que eu quando nado, não nado assim tão depressa. Mas quando estou a andar ao pé dos golfinhos, nado bem mais depressa. E se eu se aplicarem uma dessas coisas... Não se quer uma pressa aqui o efeito. Mas realmente dá para reparar que eu consigo andar bem mais depressa quanto ao pé deles. Eu só tenho uma questão. Será que eles desaparecem se eu saírem daqui da área? Vou prosseguir aqui a minha viagem. Vamos já procurar talvez de um oceano quente. Porque lá vai ser que tem corais e poes tropicais e essas coisas todas bonitas. Portanto, vou ver se consigo achar alguma coisa dessas. Também algumas algas. E o meu computador já não está habituado a jogar isto aqui porque fica todo encravado. Avancei aqui um bocadinho no mapa. Cerca de 1700 blocos. E achei já aqui parte do novo terreno. Vocês podem ver aqui a fronteira. E bem, já está aqui os novos blocos de alga. Eu quero apanhar alguns. Eu acho que eu preciso de algumas tesouras. Se não tem erro. Portanto, eu vou colocar aqui. Manda excesso. Eu devo ter aqui algum pouco de ferro. Alguros por aqui. Eu acho que estes aqui basta partir. Isto aqui larga logo qualquer coisa. Bem, isto aqui é o kelp. Exatamente. Eu acho que aqui estas algas basta eu com... Eu acho que com bom mil eu consigo colocar aqui no chão. Portanto, não vale a pena estar a apanhar aqui mil coisas. Porque eu consigo fazer uma farm disto aqui. E eu penso que aqui o kelp eu também consigo plantar. Se eu não estou em erro. Exatamente. Portanto, isto aqui é possível fazer uma farm. Isto aqui são peixinhos? Tropicais? Não. São apenas salmões. E aqui? E aqui são peixinhos diferentes. Não é bacalhau. Nada de mais. E se eu te matar? O que é que vai acontecer? Não, não é que acontece nada. Não é que acontece nada. No primeiro round aqui do jogo. Yeeey. Vais morrer. Ou já foste. Vais to nascer? Ai, está ali um com um. Ai, eu espero que eu consiga aqui. Dá-me, dá-me, dá-me. Eu quero, eu quero isso. Será que eu vou morrer? Não, 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 não. E bem, a verdade é a questão é como é que eu vou para lá. Olha aqui, eu ainda tenho aqui os shulkers. Vamos agora. Bem, o que eu vou fazer talvez seja um portal. Porque assim, quando eu quiser ir para aquela área vai ser bem mais fácil. Eu posso ver as coordenadas porque é o gravé. E eu só preciso um bocado de obsidian. E será que eu tenho aqui algum? Seria bem porra se eu tivesse aqui 9 pedacinhos. E nem tenho 9 pedacinhos de obsidian. Mas posso partir um baú destes. E vou ganhar 9 pedaços. E aqui, será que tenho aqui algum? Uma galinha morta aqui no meio do nada. O que é que será que se passou para aqui? Está aqui. Yes, 9. Bem, o portal está feito. Vou-vos fazer até aqui um isqueiro. E devemos ir a parar mesmo naquela ilha que eu vos estava a mostrar. Quando encontrei aquela zona. E bem, é esperar que o Drawn não esteja ali com o Triderante. Porque senão ele vai me aniquilar completamente. Bem, estamos aqui mais ou menos na zona. E os meus itens devem estar algures por ali. Não! Não! Não, 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 não! Bem, eu acho que vou acabar por perder tudo. Eu não fazia a mínima que eles tiravam tanta vida. Mas bem. Eu vou-me preparar aqui. Vamos-me preparar aqui uma coisa mais ou menos aqui. Fire Protection não é muito bom. Proteção. Proteção. Vamos-me preparar aqui proteção. E aqui proteção. E aqui conseguimos andar mais rápido. Ele agora não vai ter hipótese. Por que é que eu não consigo colocar as calças? Porque já tenho umas calças, ok? Tenho que colocar um peitoral. Assim, este aqui. E talvez vou levar só mais um arco e faixa. Porque eu não vou conseguir chegar até ele assim desta maneira. Eu tive centenas de comentários a dizer, Luís, estás morto de lixo. Por que é que se passa o lixo? Por que é que não postas vídeos? E eu tenho que admitir, eu não fui muito responsável em relação a isso. Eu não respondi a muitos comentários em relação a isso. Porque foi mesmo centenas de comentários. Mas eu fui algumas vezes ao Twitter e eu expliquei algumas vezes lá no Twitter sobre a minha situação. Se vocês se preocupam comigo e querem saber mais um pouco sobre mim ou algumas notícias, eu vou às vezes lá no Twitter. E eu escrevo lá o que é que se está a passar comigo. Eu também tenho Instagram. Eu comecei a colocar lá algumas fotos desde que eu fui ao Dubai. Interessante, pus mais uma foto também há umas semanas atrás. E vocês iam saber que eu estava vivo. Portanto, sigam-me aí nas redes sociais. Vamos fazer com que eu seja um pouco mais social, hein? Isso é que é, meu. Pronto, já foi à vida. Pronto. Por favor. Por favor. Eu quero os meus ítimos. Onde está a minha espada? Ela estava alguns por aqui. Eu ainda não a apanhei. Era a coisa mais preciosa que eu tinha. E desaparece assim desta forma. Bem, estive a ver já há mais um pouco. E agora estou na coordenada 3600 no X e no Z. Estou no 800. E encontrei aqui o novo bioma, o Luque Warm Ocean. Ou seja, o oceano de água morna. E neste oceano nós podemos encontrar os peixes tropicais e também os corais. O que é muito bom. Não faz muito sentido haver um oceano com água quente. Mesmo ao lado de um bioma frio. Mas, bem. Achamos. Isso é que interessa. Agora, quero começar a encontrar os peixinhos. E já está aqui o primeiro peixinho. Vem cá. Estou aqui até as coisinhas rosas. És o primeiro peixinho que eu achei. Muitos parabéns. Tu já não vais desaparecer nunca mais. Ele vai diretamente lá para a minha fonte. E, bem. Aonde estão os corais? Ali estão mais peixinhos diferentes. Eu até vou tirar aqui um print que é para depois colocar aqui um portal. Um dos biomas de novo que saiu também foi um bioma com icebergs. E será que vai estar algum aqui perto? Visto que nós estamos aqui mesmo ao pé de um taika. Bem, ali está um golfinho. Boa. Agora uma tartruga. Uma tartarugazinha. Onde é que eu posso achar uma tartarugazinha? Opa. Uma estruturazinha aqui em baixo. E parece ser bem grande. E também os afogados. Eu gostava bastante de conseguir um tridente. O que é que ele está na mão? O que é que ele não serve? O que é isto? Eu já tinha visto este item a alguros. Mas eu sinceramente não sei para que é que ele serve. Eu acho que este item saiu... Nova receita. Eu sei que este item saiu na snapshot que eu fiz o vídeo. Mas como eu não estava com muita vontade de fazer o vídeo. Eu não prestei muita atenção. Mas isto é bom. Isto aqui serve para algo importante. Isso eu sei. Eu vou até aqui pesquisar. Eu sei que estava a fazer farm dos afogados. E é uma coisa que eu quero fazer sem dúvida. Mas eu vou até que pesquisar primeiro. Mas bem. O que é que nós temos para aqui? Uma portinha. E temos aqui... Um livro. Muito bem. Isto aqui vai... Este mapa vai nos dizer onde está o tesouro. E nós estamos aqui bem perto. Portanto. É para aí que nós vamos agora. Está aqui. Oh yeah. Achei. Ih. Coração do mar. É coisa... Epa. Eu... Vocês já... Alguns de vocês já me viram como... Como um grande profissional do Minecraft. Mas isto para mim é tudo novo. Mas o que é que cai é o coração do mar. Eu não faço a mínima ideia. Temos aqui diamantes. Isto por um lado até é bom. Porque parece que o jogo tem... Parece que o jogo quase que é novo para mim. E isso acaba por ser muito bom. De certa forma. É mesmo muito bom. É como se fosse uma lufada de ar fresco. E... Isto é bom. É bom eu ficar um bocado entusiasmado com o jogo. Porque é algo que eu não ficava já há algum tempo. Coração do mar. E Nautilis Shell. Bem. Eu vou até que ver o que é que são estas coisas. Eu também se calhar melhor dormir para vocês verem um bocadinho melhor. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou ali até com os tartarugas. Eu vou explorar ali o templo e a vila. E talvez depois vá dar um fio ao episódio. Porque... Isto aqui foi só um episódio só para começar devagarinho. Outra vez a jogar Minecraft. Porque realmente já há muito tempo que eu não tocava nele. E bem. Estartarugas estão aqui. Eu sei que elas põem ovos na praia. Mas eu não tenho bem certeza quando é que elas fazem isso. E pelo que eu estive a ver. Elas só metem ovos no local onde elas fazem o spawn. Eu não sei se isso é verdade. Eu vou ter que pesquisar mais. Mas assim queria dizer que eu não consigo fazer uma farm de ovos tartaruga. Eu não sei se é bom ou mal. Mas bem. Eu vou ter que pesquisar isso. Agora. Vamos aqui a vila. E vamos ver o que é que há para aqui. Eu sei que agora no Minecraft 1.14 está assim coisas bastante a todos os jesmantes. Vai sair os aldeões que vão pilhar as vilas. E isso é muito porreiro. Realmente é muito entusiasmante. Basicamente se nós tivermos uma fortaleza com aldeões. Esses novos mobs vão-nos lá atacar e tentar roubar as coisas. O que eu acho que é fantástico. E estou entusiasmado. Apesar disso agora é só sair lá para o mar. Só abrir. E ainda vai demorar bastante tempo. E bem. Temos aqui uma armadura para a cavalo. Nada de mais. Outra armadura. E aqui também não deve estar nada de jeito. Mais uma. Ok. Não foi assim nada mal. Aqui com as tartarugas. Eu sei que nós conseguimos um item especial. E eu vou até que matá-las. Porque eu acho que conseguimos fazer um capacete. Mas eu não tenho a minha certeza qual é qual é. Eu vou matar. Vai ter que ser. Ok. Conseguimos aqui uma alga. Será que se eu matar aqui a esta também só recebo alga? Será? Também só recebo alga. Ok. Eu vou pesquisar um bocadinho. Ok pessoal. Estive aqui a pesquisar. E realmente eu estou muito nobo aqui em relação a estas coisas novas de Minecraft. O que é ótimo. Isto aqui realmente traz um novo entusiasmo aqui ao jogo. Que eu fico muito contente de estar assim minimamente entusiasmado com o jogo. Mas bem. Pelos vistos o item que eu procurava das tartarugas nós não obtemos ele ao matá-la. Mas sim ao quando as tartarugas se reproduzem. E elas têm o seu filhote. E quando o seu filhote cresce vai dropar então essa carapaça. E essa carapaça serve para fazer então um capacete. Cara esse capacete que eu procurava. E uma das tartarugas que estava aqui desapareceu. Ela foi para o mar. Olha o que é que ela fez. De certeza que vou encontrar aqui algumas. Exatamente. Estão aqui mais duas. Portanto eu vou lhes dar aqui a esta erva. Com a esta erva marinha elas vão dar aqui o seu humor. Uma delas vai ficar a fêmea. Muito bem. Exatamente. Aí está. Uma delas vai ficar a fêmea. E a fêmea vai começar a pôr ovos. Mas ela só põe ovos na sua praia natal. Ou seja na praia onde elas nascem. Onde elas fazem o spawn. Portanto se ela for as três tartarugas lá para o meu zoo. Artificialmente eu não consigo fazer com que elas reproduzam. O que é um bocadinho triste. Porque seria bem engraçado ver elas de vez em quando a pôr ovos e essas coisas. Mas pronto. Não é possível. Mas pronto a gente vai desta maneira. Ela neste momento está a fazer aqui um buraco para pôr os ovos. Vamos ver aqui isto aqui durante aqui um belo bocadinho. Eu também estive a pesquisar. E em relação ao coração do mar. E também àquela conchinha que o zombie dropou. Eu consigo fazer uma espécie de um beacon com aquilo. Onde eu consigo colocar debaixo de água. E consigo ter alguns buffs especiais. O que é muito bom. E aquela tartaruga simplesmente fez agora. E portanto com esses buffs eu depois consigo fazer a construção debaixo de água bem mais rápido. Consigo andar de praça mais rápido. E vai me dar alguns buffs. E portanto eu vou ter que fazer uma pequena farm. Para conseguir essa concha. E fazer esse mini beacon. Um ovinho foi colocado. Será? Será que ela mete mais que um? Ou quando mete quatro? Por exemplo, elas conseguem colocar entre um e quatro. Será que ela esconde é para colocar quatro? Mete logo os quatro? Ou vou pondo? Não sei bem. Mas eu acho que acabou. Eu agora vou sair muito maroto. Viste que ela foi-se embora e vou-lhe roubar o ovo. Isso mesmo. E... E é isso. Agora vamos embora. Eu vou marcar aqui este spot. Vou tirar aqui mais uma print. E agora vou voltar para casa. E vou colocar o ovo alguros lá protegido. Eu gosto aqui que uma dúvida bastante pertinente. E talvez até funcione. E eu nem sequer quero ver nenhum os vídeos no YouTube. Eu quero mesmo ser eu experimentar. Porque isto é mais divertido. Seremos nós a experimentar. As tartarugas só voltam ou só metem ovos no seu local de nascimento. Portanto, o bioma tem que ser uma praia. Se eu colocar estes ovos numa praia lá ao pé do meu castelo. Será que depois as tartarugas, depois de nascerem e crescerem, elas vão colocar lá os ovos? Será? Eu agora estou bastante curioso. Eu até agora queria mais um ovinho. Eu vou ver se acho mais algumas tartarugas. Eu queria mais um ovinho para fazer este teste. Porque seria bastante interessante mesmo. Eu estou ficando entusiasmado. Fiquei contente. Porque se eu estar entusiasmado, vai haver mais vídeos. Oh yes. Venham cá. Venham cá, minhas lindas. Metam ovinhos. Faz se for. Metam ovinhos. Eu vou passar porque isto aqui demora cerca de 2, 3 minutos. Será que elas fazem-me mal se eu roubar os ovos? Elas não parecem muito contentes. Acabei de regressar a casa e estou aqui só em salvo. O nosso almão ainda aqui está, o que é ótimo. Vamos colocar então aqui o nosso novo peixinho, que é um rosinha e azul. Muito bonito. Será que eu consigo nadar aqui com ele? Será aqui? E ele também salta. Ah, isto não vai correr muito bem. Eles não vão durar aqui muito tempo. Eles vão acabar a pirulha ali para fora e vão morrer. Mas bem, enquanto eu estou vivos, vão-se divertir. Eles devem querer subir até lá em cima. Estão a fazer aqui uma corrida. E parece que é que ele já ganhou. Bem, eu tenho aqui os ovos da tartaruga. Eu agora preciso procurar aqui um... Aliás, como é que eu posso fazer isto aqui? Eu acho que isto aqui é praia? Não, aqui é rio. Pois é, aqui perto de casa eu não tenho assim nada demais para que eu consiga... Porque eles supostamente só nascem em praia. Mas eu não tenho bem a certeza. Ok, portanto, só para começar. Como eu não tenho aqui nenhuma praia. Eu não tenho nenhum oceano aqui ao pé. Pois aqui, isto aqui é biomas de rio. Portanto, isto aqui não tem mesmo praias. Há estas pequenas areias. Eu vou colocar um ovo. Mesmo aqui à berma. Eu acho que eles têm que estar em areia. Eu não sei isto aqui se calhar é só mitos. Mas eu vou colocar um ovo. Onde é que eu vou colocar o ovo? Já sei. Eu vou colocar ali na parte de fora do castelo. Com uma cercazinha. Porque os zombies vão querer atacar estes ovos. E eu não posso deixar. Portanto, eu vou colocar aqui um ovo. Estes ovos atravessam vários estágios e racham à noite. Portanto, até à noite venho aqui fazer uma pequena pesquisa. Mas para já. Antes de terminar o episódio. E de fazer mais testes com os jovens. Eu vou deixar isso para o próximo episódio também. Quando estes zombies estão demasiado tempo a tocar na água. Eles vão se transformar em mobs afogados. Portanto. Eu vou deixar que vários zombies se transformem. Depois eu vou ver se algum deles tem a conchinha na mão. E se tiver eu consigo fazer uma pequena farm. Bem, isto aqui é o que eu vou fazer o teste. Tem aqui a cerca de 37 mobs. Portanto, acho que são os suficientes. Para que eu consiga algum item especial deles. Bem, como vocês podem ver. Não dá para ganhar nenhum item. Portanto. Isto aqui está busted. Este mito. Acho que posso dizer assim. Não dá para conseguir que estes items. Através destas farms. Feitas com spawners. Pelo menos é o que me parece. Portanto. Já. Tenho que fazer de outra maneira. Mas eu vou deixar isso para outro episódio. Eu depois vou lá para a minha farm de mobs. Lá bem no ar. Eu até vou para lá para me despedir de vocês. Mas bem pessoal. Vamos cá por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Já há algum tempo que eu não fazia vídeos. Já há cerca de 7 meses. Já não sei quando é que vai ser o próximo. Mas eu espero brevemente. Eu estou realmente entusiasmado com este novo projeto. Mas ainda não sei quando é que vai ser o próximo episódio. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. No Twitter se querem saber mais coisas sobre mim. Se gostaram do episódio. Não se esqueçam de deixar também um comentário. E talvez um gosto. Se gostaram mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.